Que vacilo, meu irmão! Mas até os melhores erram, né, cara? Mas tô confiante aí na minha arma secreta. Vai dar bom, vou levar esse torneio aí. É o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. Vai, Tafarel. Vai, Tafarel. Sai! Cara, além de dormir, sonhar que tá jogando de novo. Tá com medo da menina que eu comprei pro bar, cara? Ah, cara, não sabia. Aí depois reclama de preparo físico, né? Cara, mas tu sempre me acorda na hora errada, né, cara? Pô, Tafarel pegou o último pênalti. Agora eu ia pra última cobrança e ia dar a cavada aquela. E, ó, nós vamos ser campeão. Cara, o Tafarel tem que dar pra ser teu vô, cara. E levanta pra se atrasar pro treino, moleiro. Vamos? Ah, que treino, cara? Hoje eu tô de folga, menina de folga, né? Cara, eu te dei folga pra tu treinar, cara. Ah, cara. Um cara com o meu talento, cara. Eu não preciso treinar. Meu negócio é fazer gol. Eu não preciso treinar. Nascer com o Dom. Não adianta. Pra que treino, mano? Tá, moleiro? Vamos, vamos. Tem que treinar. Vamos embora. E dá 15 da minguinha que é do bar. E vou te contar com o teu salário. Tu já comeu metade. E outra. Chegando do treino hoje, ó. Vamos organizar isso aqui, tá? Isso aqui é um bar. Isso é organizado. Ah, tá. Seguinte. Aproveita isso aqui, ó. Isso aqui tá velho mesmo. Pega e faz umas prateleiras aí. Mas por que pra fazer, né? Porque eu vou começar a trazer o troféu pra dentro do bar, cara. Tá, e ainda caiu essa onda de novo, né, cara? Sendo esse papinho, tá, moleiro? Esse gordão tá louco. Ô, Didi. Acorda, acorda. Ô, primo. Acorda, primo. Fala. Deixa aqui que eu quero falar com vocês. Ai, não vou. Só do carro de roupa. Ô, Didi. Vamos. Vamos, cara. Acorda aí que eu tenho que falar com vocês. Essa hora aí. Vamos, vamos, vamos. O que? Acordar? Ah, respeita. Vamos dormir. Vamos dormir oito horas aqui. Oito horas. Uau, mas tá difícil de acordar. Ô, Didi. Vamos, rapaz. Ô, meu, mas não tem panturrilha mesmo, cara. Ah, não. Tem que medir isso aí, cara. Não, não. Tá louco. Tem dois de panturrilha, cara. Eu acho que tem o meu braço maior. Deixa eu ver. Ah, tem treze, velho. Tá louco, meu. É... Ei, professor. Ô, Didi. Acorda, velho. O que que tá fazendo? Ô, meu, eu tenho que falar com vocês. Vamos lá na sala lá. O meu primo já tá esperando. Mas o que que tá fazendo aqui? Nada, meu. Vamos lá. Tem que falar o assunto sério com vocês. Chega aí. Levanta, cara. Não fica se enrolando. Vamos de uma vez. Nossa senhora. Dessas horas. O que que tá mexendo aqui? Tem inveja da minha panturrilha, certo? Tem que mexendo aí. Será que acordou o outro lá? O clone dele? Não, não é demorado, né? Vamos lá, pelo amor de Deus. Yeah. Yeah. Passa. Devagar aí. As bolachas vão fugir. Tenta aí, meu. Ah, nessa hora, né, professor? Isso é alguma coisa importante, né? Meu sono é muito importante pra mim, né? Oito horas. Oito horas tem que dormir no mínimo que eu ver. Ah, bolacha aí, então. Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada. O Marco arranjou uma solução pra problema dele lá com os mexicanos lá. Só que ele vai precisar da ajuda do boleiro e da minha, né? Você também? Sim. Uma ajuda de pelo, hein? Vocês vão participar de uma competição de sumô? Aproveita e deve ter o primo aqui junto. Vocês vão ganhar fácil isso aí, bolacha. Ô, Didi. Tá se passando já com as tuas piadinhas, né? Pra quem pesa meio quilo molhado aí, tá falando demais. Vai ter que chamar outro lugar pra morar. Não, capaz. Capaz, pô. Só uma brincadeira, né? Não tenho nem pra onde ir, pô. Tô brincando. Tô brincando, pô. Eu acho que tenho um coração grande. Exato. Eu também. Sério? Se você não me falasse, eu ia perceber. Como é que é? Não, não. Calma, pessoal. Calma, pô. Eu sei que vocês são gente boa aí. Desculpa, desculpa, tá? Não vai mais acontecer, pô. Desculpa aí. Não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais, pô. Bom, o Marco conseguiu um campeonato de pênalti aí. E vai valer uma grana muito alta, muito alta. E ele convidou o boleiro pra participar do campeonato. E eu me disponibilizei pra treinar o boleiro, né? Daqui a pouco ele tá chegando aí pra fazer um treinamento e tal. Ah, tá. Boa, primo. Posso te ajudar também. Posso precisar um pouco de minha experiência pra ele. E olha que não é pouca, hein? Tá bom. Beleza, pessoal? Se precisar, eu também vou tá aí ajudando aí. Ó. Pai chegou! Ei, o pai chegou pra dar show! Nossa, é todo gordinho assim e marrento, né? Ô, dá uma segurada aí! Aí, sai daí, filho do Aloysio. Segura, quer entrosar, mas... Tudo da hora, isso. Gordo aí. Você tá louco. Fiasquinha aqui, né? Vai pra lá. Fica louco. No encontro dessa partida aí, vamos celebrar meus velhos tempos. Dependia igual o Taffarel, cara. Igualzinho. E falta. Era comigo, né? Estilo Rogério C. Partiu o Aloysio. Vai bater a foto. Bateu! Mas calma, fera. Vai me instruir todo o bar mesmo, mano. Ô, Paulinho. O boleiro, tudo que ele faz que ele não destrói, hein? Tu acha que eu vou destruir? Ah, pior mesmo. Nem vem aquela gelada lá de sempre, então? Mas que gelada, Paulinho? Não ia ter que treinar com o boleiro, com o professor? É, então acho que eu vou passar a minha técnica lá pra que ele juve, né? Pai, Paulinho. Toda hora de me ganhar de novo, hein? Ó, mas me meter em conclusão de novo, cara. Rapaz, deixa comigo, fera. Eu fui muito campeão do torneio de pênalti. E uma vez é pra mim, lá fora do país, só pra bater pênalti. Aí não pude, né, meu? Fiz a cirurgia. Primeira cirurgia, não vejo ele, ô. Sei, sei, Paulinho. Coisa é séria, cara. Se não ajudar, vai complicar pro marco, cara. E a culpa vai ser tua mesmo, hein? Ah, capaz, fera. Eu domino essa técnica aí, ó. Fui campeão do SESI, homem. Fui várias vezes campeão do SESI, homem. E outra, me veio uma bem gelada que eu tô com sede, homem. Tá louco, Paulinho. Olha lá. Tá vendo, gato? Tá vendo, gato? Grande, professor. Grande, grande. Ah, moleiro. Como sempre atrasado, né, moleiro? Tudo muda mesmo, cara. Tá louco. Jogador chega atrasado, professor. O senhor sabe. Jogador é o último a descer do ônibus. Jogador é o último a sair do vestiário. É o último a entrar em campo. Não adianta, eu sou jogador, entendeu? O senhor tem que entender isso. O senhor não entendeu ainda que eu sou jogador? Segura, né? E outra. Se não tivesse a pandemia, eu tinha quebrado no pagode e tomado os Danone pra chegar melhor ainda. Desde quando quebrar na noite ajuda, moleiro? Dá pra ver porque tu nunca foi jogador mesmo. Porque eu nunca fui jogador, só me falta uma oportunidade. Deixa o futebol voltar aí. Aí vem um monte de time me ligar. Ah, segura, né? Para, não precisa me ofender também. Começa. Ô, professor. E onde é que tá o goleiro que vai tentar defender os meus pênaltis? Porque aqui, ó. Não vou nem olhar pro gol, só virar a cara e errou, né? Calma, moleque. Dá uma segurada. Primeiro a gente vai dar uma corrida aí pra tentar dar uma melhorada no seu condicionamento físico aí. E, ó. Digo mais. Ser campeão não é superar o outro, mas tentar realizar o seu talento no nível mais alto que existe. Professor, meu condicionamento físico é de um animal. Não preciso treinar. Ah, eu sei que animal. Hipopótamo, né? Falou. Falou, tá, tá. Eu tenho os ossos largos, meu. Para. Eu vejo, sim. É. Largura de um tobogã. Treinar. Onde é que você se viu? Eu treinar. Mas olha, os caras inventam cada coisa, cara. Só dar bola no meu pé que eu vou bagunçar. Ô, goleiro. Ô, goleiro. Peguei isso aí. Vou treinar. Agora tu vai treinar de verdade. Vamos lá, vamos lá, pequeno, pequeno. Oh, goleiro. Negociado. Todo durante. O que você está fazendo, cara? Eu me empolguei. Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos correr, moleiro. Vamos correr. Olha, moleiro. Você é jogador. Vamos. Vamos correr, moleiro. Vamos. Vai, cara. Vai. Olha, moleiro. Mais rápido. Olha, moleiro. Eu já falei que não é boxe, cara. Vai, mano. Ai, cara. Doe, moleiro. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, cara. Vamos, bolheiros. Chega, professor. O negócio é fazer gol, não é correr. O jogador é isso aí, meu. Vamos, vamos. Não, deu, deu. Não, não, não. Mais uma parte aqui. Vamos subir essa rampinha aqui. Só subir aqui? Não, não. Pera aí. Tem uma coisinha aqui. Tem que me puxar. Subiu e puxando. O que é que eu fui inventar, cara? Sem choro. Bora, 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 bolheiros. Sim, meu. Vou ter que chamar um guincho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, bolheiros. Vamos. Força, cara. Vamos, bolheiros. Cadê o condicionamento de animal, bolheiros? Força, cara. Vamos. Vamos, bolheiros. Bora. Vamos, cara. Força, bolheiros. Bora, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Mais força, mais força. Eu não estou sentindo essa força, bolheiros. Vamos. Vamos treinar campeão, pô. Bora. Vamos, bolheiros. Boleiro. Boa, boa. Ô, bolheiros. Pegou pesado, né, professor? Peguei pesado, amigo. Só correu dez minutos e já está muito cansado. Cadê o condicionamento físico animal? Ô, professor. Eu não vim preparado para correr, meu negócio é fazer gol, né, professor? Bora, vamos ali. Tem um treinamento crescido nos grilles para deixar arrumado para nós fazer um treinamento. Mais treinamento? Bora, 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 bolheiros. Para de choro. Vamos lá. Pelo jeito, está tudo pronto mesmo, professor. Pronto, né, pai? Pegaram até mais uma bola. Na verdade, a bola chegou agora, hein? A bola chegou agora. Ô, tipo, segurou o torrilha. Segura, né? Professor, ele retirou o couro dele. Pronto, cara. Correu só. Quatro quadros ali e quase morreu. Faz aí, me respeita, me respeita. Não, não, não. Mas olha, não perdeu o vizinho cruzado. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Dá licença que vai dar show. Dá licença que eu vou dar show. Para de me querem. Para de me querem. Para de me querem. Para de me querem. Para quem não sabe que tem treino mesmo. Deixa pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim. Cruzado, direita, cruzado. Deixa pra mim que eu vou dar show. Perna boa. Vai pra cima, bolheiros. Vamos lá, tem que fazer esse gol. Vamos lá, bolheiros. Vamos lá. Boa, boa. Vai, 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 vai. Boa, boa. Mais rápido, mais rápido. João, vai lá, vai lá. Boa. Boa. Tem que acertar, né, bolheiros? Bora fazer, hein? Bora fazer, hein? Vamos, vamos, vamos. Acertar uma, bolheiros. Pelo amor de Deus. Faz, faz. Rapidão, cara. Vamos, tá muito devagar, homem. Vamos fazer. Vamos de novo. Só mais a hora aqui depois de terminar, hein? Acertar pelo menos o gol. Ó, professor. Ó, então desrespeita fazer gol nessas goleirinhas. Ó, viu que eu não ia fazer, né, cara? Ó, eu faço gol em goleira grande, né, professor? Aqui, só pra brincar, eu nem ia fazer. Goleiro, isso aí pode acertar os cantos, cara. Não. Eu acho que eu coloquei uma em cada canto, homem. Professor, é tática, é tática, professor. Eles pensam que eu errei, mas eu errei de propósito. Ó, rapaziada, vocês dando risada também não ajuda, né? Não, não, fica tranquilo. Tem que fazer gol. Acho que eu não ia fazer, eu errei porque eu quis. Só pra zoar, eu errei só pra zoar. Tá, beleza. Se tu fizer os três gols, eu pago o Danone depois do treinamento. Boa, professor. Boa, deixa pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim. Acertar! Boleiro, ó. Só os três, hein? Boa, 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 boa. Vai, boleiro, vai, boleiro. Boa, meu garoto. Boa, boleiro, vamos lá, vamos lá. Boa, boa, boa. Bora lá que o Danone é por minha conta, galera, vamos lá. Vamos lá. Vamos pro Danone, vamos pro Danone. Vamos pro Danone. Vamos pro Danone, vamos pro Danone. Boa, boleiro. Ei, só pelo Danone, hein, deixou, hein. Deixou, deixou. Boa, galera, boa. Agora eu sinto que tu tá preparado pra esse campeonato aí, Donetsy. Ó, me digo mais, cara. Quem não tá preparado pra algo assim, sabe? Está preparado para o fracasso. Bom, eu não sei preparado, né? Bom, professor, obrigado aí. Valeu. Garantiu uma caixa de Danone. Agora eu vou pra casa descansar minha muscula, né? Vou pra casa descansar minha muscula que eu tô... Né, boleiro? Se tu ver que tu não vai conseguir chegar em casa, porque tu as pernas, não sei se vai aguentar, né? E tu deita ali na ponta do morro, aí tu vai rolando... Ó... Chega lá no morro, né? Chega lá no morro, né? Chega lá no morro. Ô, boleiro. Boa, boa. Os caras aqui adquirem um pouco da minha habilidade, hein. Ah, sai daí. Respeita a minha história. Ah, sai daí. Quero entrosar. Sai daí. Não esquece do meu Danone, hein. Não esquece do meu Danone, hein. Não esquece do meu Danone, hein. Vamos dividir esse Danone, hein. Ah, rouba, Leandro. Descudir, né? Ah, quero dar Danone agora. Ah, se puxou. Não, foi bem, foi bem. Vou apagar, vou apagar, vou apagar o Danone pra ele. Vou apagar. Ô, fera, ô, fera. Ô, boleiro. Vou treinar aqui, meu bruxo. O que, Paulinho? Treinar aqui? Cadê o estádio? Mas que estádio, fera? O teu futebol aqui tá de bom tamanho. Vem, 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 vem. E aí, Paulinho? Mas que treino é esse, cara? Cadê a grama? Cadê as goleiras? E aí? Calma, fera. Aqui tu vai aprender a ser multicampeão do torneio de pênalti. Confia em mim. Tá, mas você é multicampeão como? Como é que eu vou treinar aqui? Calma, fera. Eu tô muito ansioso. Confia em mim. Tá, ô, Paulinho. Mas eu vim pra treinar ou eu vim pra beber? Calma, bruxo. Assim que eu terminar meu danone, eu vou jogar lata pra cima. E tu tenta acertar com a bola. Calma, que treino é esse? É o melhor método. Tem pra acertar a pontaria, né, bruxo? Ah, Paulinho. Tu arruma cada desculpa pra beber, né, cara? Acertar na lata pra acertar a pontaria. Foi, fera. De novo, então. Foi, fera. De novo. Não, mas não. Acerta uma mesmo. Vamos lá, fera. De novo, fera. Temos que melhorar essa pontaria. Aí, ó. Tá quase. Vamos lá. Ó, Paulinho. Que treino é esse, cara? Ah, mó, fera. Treinava assim, cara. Fui várias vezes campeão do torneio de pênalti, meu. Confia em mim, meu. Mas nunca vi esse treinamento aí, Paulinho. Não, não. Esse aqui é diferenciado mesmo. Bora, bora lá. Vamos seguir, vamos seguir. Foi, fera. Boleiro, vamos calibrar essa perna, né, meu? Me ajuda que eu te ajudo, ó. Se não vai dar, né, bruxo? Foi, boleiro. Agora, então. Mas o que tem esse pé, boleiro? Não acerta o chute. Não fez os testes do pezinho quando nasceu. Ah, Paulinho. Dá uma segurada aí. Ó, boleiro. É a última agora, hein. Acerta. É essa que eu te pago o Danone. Foi, fera. Agora, então. Boa, meu garoto. Boa, mais um Danone garantido. Professor e tu, tô me devendo o Danone, hein. Ah, vem com o pai, hein. Boa, Paulinho. Aí sim, hein. Tu viu, pai? Ô, que isso, hein. Acho que por hoje deu, né? Eu te falei, fera. Te falei. Não, não. Calma, tem mais um treino. Mais um, Paulinho. Mais um treino. Só mais um. Ah, mas tá louco, cara. Ó, fera. Esse treino aqui é bem simples, ó. Vou botar uma latinha aqui e outra aqui, ó. Aí tu pega uma distância, pega a bola e tenta derrubar elas. Ô, Paulinho, mas que treino é esse, cara? E esse é bom, meu. Esse aí, hein. É diferencial dos meus treinos, sabe, né? Cada uma, cada uma. Vamos, fera. Vamos, fera. Tentando. Vai tentando. Isso aí, fera. Isso aí. Vai, vai. Fera, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos caprichar. Vamos caprichar. Boa, boa. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Boa, boa. Isso aí, guri. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que dá. Tá bom. Isso aí. Capricha. Capricha, Paulinho. Eu conheço teu potencial. Ah, Paulinho. É a última também, né? Aí, Paulinho, baguncei, hein, Paulinho? Deixou, hein? Ô, Paulinho, as traves de Danone, hein, papai? Deixou natural, hein? Danone, futebol é comigo mesmo, hein? Paulinho. Paulinho. Ô, Paulinho. Ô, Paulinho. Olha aí, cara. Cara, só me coloque em furada e eu caio nos migué ainda, né? Olha o treino e eu fui acreditar. Paulinho, ô. Ah, sobrou pra mim, cara. Mas é brincadeira, né, Paulinho? Tá louco, cara. A gente carrega meus troféus, tem que estar carregando o geldo, cara. Ah, tá louco, meu. É, eu peguei, tô vendo o treino. Ah, louco, né? Só no migué, só no migué, que que é isso, legele? Só no migué, só no migué, que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi, baixa bola, chuva. Não, não, não. Não vai olhar pra mim. Viajei. Ei, o pai chegou! Pô, dá uma segurada aí. Aí, sai daí, nho, nho. Nho, nho, nho. Tá louco, cara, olha. Depois dessa partida aí, comecei a levar meus velhos tempos. Defendi igual o Tafarel, cara. Não tinha goleiro pra lá naquela época. Ih, falta, era comigo, né? Estilo Rogério Senna, ó. Ó, ó, partiu. Calma, fera. Vai mais de escrita do bar mesmo, ó. Tá bolinho, ó. Errou de novo? Tem que falar. Obrigado. Só no migué, que que é isso, legele? Só no migué, só no migué, que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi, baixa bola, juvenil, e deixado o teu carro. Joga-se aonde, hein? Respeito que por não chegar... Não há, senhor. Não há, eu e não há. Está bem, tá? Não há. Não há, eu e não há. Não há.